Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Voar, sou o Carlos Aluti. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, apertem o sininho para receber as notificações e deem like nesse vídeo. Esse vídeo de hoje a gente vai prosseguir nessa nossa playlist que está aqui em cima a respeito de drinks e cinemas. Nós já fizemos vários drinks e recebemos algumas sugestões e hoje nós vamos fazer um drink chamado Cosmopolita e em especial a minha sobrinha Ana Luísa. Várias pessoas pediram, Ana Luísa pediu como se faz esse drink Cosmopolita. A origem dele, diz a lenda, é que a Madonna estava num bar em Nova York, estaria triste e pediu ao barman que lhe desse um drink. E ele perguntou, qual o drink que você quer? E ela falou, me surpreenda. Então ele fez o Cosmopolita e ela passou a divulgar esse drink, que é uma criação de Nova York, indicando para os seus amigos e o drink ficou muito popular. E o boom mesmo desse drink foi na série, que depois virou filme, das quatro meninas de Nova York, Sex and City. Então é um drink leve, refrescante, sex. E agora vamos ao nosso nosso, nossos ingredientes. O que é que você vai precisar? Uma taça de martini, gelo, dosador, misturador, limão, basta uma rodela de limão, vodka, licor de laranja, aqui eu estou usando o control e o suco cambrele. Vamos lá com as suas medidas. Primeiro, você pega algumas pedras de gelo, coloca aqui no copo do dry martini e reserve. E aqui no misturador, você coloca mais umas seis ou sete pedras de gelo de gelo. E vamos às misturas. 50 ml de vodka. 40 ml de licor de laranja. Aqui o nosso control. Vamos fechando. Vamos fechando. E agora vamos colocar o suco cambrele. 100 ml, que são aquelas aqui, duas medidas do dosador. Aqui, mais uma. Dá justamente 100 ml. Fechamos. Fechamos o misturador e batemos. Você vê que ele está bom quando ele começa a suar. Basta uma leve mistura. Agora, pegamos a nossa taça de dry martini própria, descartamos o gelo. Ah, esqueci um detalhe importante. O nosso limão. Então, vamos espremer o limão. Espremermos o limão. Esta rodela de limão. Voltamos aqui para o misturador. Já suou bastante. E aqui a gente vai coar. Vejam a cor maravilhosa que fica. Pronto. Nosso drink está pronto. Vamos ver como é que ficou. Muito bom. Apesar de ser um drink muito mais tomado por mulheres, é um drink também que qualquer pessoa pode tomar. Ele é muito refrescante e dá uma consistência muito boa. Então, aproveitem as férias de julho. Novamente, se inscrevam aqui no nosso canal. Um abraço a todos.